Oi gente, tudo bom? Vamos começar mais um Domingudo E hoje eu estou seguindo mais ou menos Praticamente a ordem dos e-mails que eu tenho recebido Assim, mais ou menos Quando os e-mails tem algum assunto, algum tema E não só quando alguém me pergunta alguma coisa Porque eu recebo muitos e-mails das pessoas agradecendo muito Por eu ter voltado com os Domingudos Eu que agradeço vocês por estarem assistindo E gostando do que vocês estão assistindo agora Que é o mais importante Então gente, seguindo um pouco da ordem dos e-mails que eu tenho recebido Eu vou responder hoje um e-mail de uma pessoa Como vocês não me deixam muito no e-mail Se vocês querem que eu fale o nome de vocês ou não Eu não vou citar o nome até que vocês me autorizem Mas eu recebi um e-mail de uma pessoa que mora no Brasil E ela fala o seguinte Sou inscrito há bem pouco tempo no seu canal Já estou apaixonada por você Estou super na torcida para a fertilização E queria saber se você vai fazê-la aí ou aqui no Brasil Também sou louca para ser mãe E aposto que você será uma ótima mãe Beijos Gente, muito obrigada por isso Muito obrigada pelo seu e-mail O sobrenome dela é Elida Eu não vou falar o sobrenome porque ela não falou nada Se eu podia falar ou não Mas obrigada Elida pelo seu e-mail E eu vou responder para vocês essa pergunta Porque eu tenho recebido muito Muito essa pergunta na verdade Eu recebi no vídeo que eu fiz do primeiro capítulo da fertilização E agora essa semana vai entrar Eu acho que nessa semana ou na próxima mais tardar Vai entrar o segundo capítulo então da minha reprodução assistida Eu vou chamar assim Eu vou explicar porque que eu estou chamando de reprodução assistida Respondendo a sua pergunta Eu vou fazer o todo procedimento aqui nos Estados Unidos Porque vai ser mais fácil para a gente fazer aqui Além do que esse médico que a gente está se consultando É um médico que foi recomendado Então por isso que a gente acabou procurando esse médico para fazer Então eu queria ler para vocês um negócio Que eu estava até procurando na internet Para eu falar uma coisa certa Porque eu não estava com certeza 100% de certeza Sabendo qual era o processo afinal que eu estava fazendo Que eu estou fazendo Tá com o Rodrigo No caso eu vou falar para vocês Qual que é a diferença entre fertilização in vitro e inseminação artificial E eu vou dizer para vocês qual que é o que a gente está fazendo Então eu comecei a ler um pouco aqui Da diferença né Das duas E as duas Como eu estou chamando os títulos do vídeo de reprodução assistida Tanto a fertilização in vitro Como a inseminação artificial As duas elas são chamadas de reprodução assistida Porque as duas tem acompanhamento médico Na hora de fazer a reprodução Aí o que eu li aqui O médico está fazendo vários testes na gente Vários exames de sangue Antes de ele decidir se a gente vai fazer a in vitro Ou se a gente vai fazer a inseminação artificial Então eu não tenho essa resposta para vocês ainda Porque a gente está fazendo todos os exames Primeiros exames de sangue A gente fez o exame de cromossomo Vocês vão ver agora nos próximos capítulos No segundo capítulo que eu vou colocar O que aconteceu também Tá? Essa semana Então assim A gente não sabe ainda O médico está trabalhando A gente para saber o que vai ser melhor No nosso caso para fazer Então isso é um capítulo que vai vir a seguir ainda Tá? Nos próximos meses Vocês vão poder acompanhando Eu vou deixar vocês a par de tudo Gente, com certeza Vocês merecem Eu devo isso a vocês Porque vocês estão sendo muito, muito, muito amados E muito calorosos comigo Eu tenho recebido só comentários Assim, para me botar para cima E é por isso que eu estou continuando fazendo esses domingudos para vocês Porque eu sei que você que está aí Espera todos os domingos Aliás, falando nisso Eu preciso agradecer a vocês Por terem deixado as mensagens No vídeo do domingo passado A repercussão foi tremenda Eu estou muito feliz Vocês ajudaram muito a menina Ela me respondeu um e-mail Ela me mandou um e-mail E eu vou Eu tenho a resposta dela aqui Eu vou ler só um pedacinho, tá? Ela falou Estou aos prantos Mas é um choro de libertação Obrigada pelas palavras carinhosas E por dividir comigo sua experiência Você foi a amiga perfeita para mim nesse momento Ela perguntou se eu tinha lido os comentários Gente, e assim Ela falou São tantas mulheres lindas Mostrando apoio Querendo ajudar Como Deus é maravilhoso Eu até me emociono Porque vocês que estão me assistindo Quando eu recebo esse feedback aqui Esse e-mail Eu falo Gente, eu não tenho como desistir disso Eu preciso fazer isso Porque eu posso estar fazendo E ajudando uma pessoa Mas quantas outras Quantas visualizações? Tiveram 5 mil visualizações no vídeo Se eu não me engano 5 mil outras pessoas Podem estar tendo alguma vantagem Com as palavras Aí ela falou assim Obrigada por me proporcionar isso Eu me sinto amada e apoiada nesse momento É indescritível Gente Olha o que a gente conseguiu fazer Eu estou muito, muito feliz De verdade mesmo Por isso Eu queria muito agradecer vocês Que deixaram os comentários No vídeo passado do Domingudo Se você não assistiu Eu vou deixar o link para você aqui Pode clicar Pode assistir o Domingudo Na semana passada Você vai saber Do que eu estou falando E eu queria que você deixasse Um comentário de apoio também E falando no tema de hoje Muito obrigada, tá gente Mesmo por esse feedback Que ela ficou muito feliz Ela me respondeu Um e-mail agradecendo E não tem preço isso Tá E quanto ao e-mail de hoje Você que também está passando Por esse processo Como eu estou passando Eu só quero Eu só posso te encorajar A continuar fazendo Eu sei que o caminho é difícil Não é difícil Mas é demorado É difícil também Porque custa Né gente Tudo tem um preço Infelizmente Os planos de saúde Eles não pagam Esse procedimento Então infelizmente A gente Não infelizmente Mas tipo A gente tem que Economizar daqui Economizar ali Pedir uma ajuda aqui Pedir uma ajuda ali E vocês estão me ajudando Muito nesse processo Eu vi já várias Várias pessoas Divulgando E comentando E pedindo que as pessoas Assistissem os vídeos Eu estou trazendo Conteúdo diferente Para vocês Porque Eu sei que a gente precisa Eu estou renovando Na verdade Acho que a minha cabeça Sabe Eu estou renovada Mesmo Eu estou achando que Esse processo Que aconteceu Só me impulsionou Acho que era essa Injeção de ânimo Essa é a palavra Eu ganhei uma injeção De ânimo De vocês Quando eu fiz Aquele vídeo Pedindo ajuda Eu só tenho A agradecer Muito obrigado Dominguda É o nosso espaço Se você quiser participar Dos Domingudes Eu estou esperando O seu e-mail Pode mandar O seu e-mail Para Dominguda Arroba Donaconsumista .com Eu quero poder Te ajudar Também Mesmo que seja Só um pouco Com algumas palavras Poucas palavras Porque saiba Que eu estou falando Algumas coisas Para você Mas quem estiver Assistindo o vídeo Também vai poder Te ajudar Deixando um comentário Para você Então participe Dos nossos Domingudes Mande o seu e-mail Para mim No dominguda Arroba Donaconsumista .com Eu quero muito Poder ler o seu e-mail Eu quero muito Saber o que está Acontecendo na sua vida Ou mesmo Se você não tem Nada acontecendo Na sua vida Você quer saber Alguma coisa Sobre a minha vida Como foi o caso De hoje Estava com alguma dúvida Em saber qual Que ia ser O meu processo Manda um e-mail Para mim Eu vou analisar Os e-mails Que eu estou recebendo E conforme Eu for vendo Que o assunto É interessante Para eu passar Para vocês Eu vou lendo Os e-mails Então para vocês Nos domingos Tá bom Uma coisa Que eu quero dizer Para você Que está chegando Agora no meu canal Se inscreve No meu canal Que todo domingo A gente tem Esse bate-papo Muito Muito legal Por aqui Muito, muito obrigada Pelo carinho de sempre Essa semana Tem dois vídeos No canal Sempre às sete Meia da noite Não se esqueça Um vai entrar Na terça-feira E eu não sei Se eu vou pôr o outro Na quinta Ou na sexta Podem deixar Nos comentários Aqui embaixo Para mim Dizendo qual é O melhor dia Para vocês Assistirem Os vídeos Aqui no canal Que isso também Me ajuda Tá bom Gente E se você quiser Também Pode se inscrever Nas minhas redes sociais Eu estou colocando Todas elas aqui Eu tenho Me comunicado Muito com vocês No Snapchat No Snapchat Eu tenho feito Vídeos diários E pelo Instagram Eu continuo postando As minhas fotos De maquiagem E as minhas dicas De beleza Para vocês Tá bom A gente se vê em breve Então Beijo Tchau Tchau